Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal Wiredrops QB e estou trazendo para vocês aí mais um incentivo de renda passiva, tá? Dessa vez aí eu vou mostrar para vocês um truque bem legal que eu, mano, peguei um exemplo aqui, um exemplo ali e montei uma jogatina para vocês. Podem conferir que antes desse vídeo não tem nenhum script montado dessa forma. O que eu fiz? Eu peguei o TikTok e fui atrás dos trends deles, né? Aqueles vídeos que são mais divulgados, mais publicados, aqueles que tem mais view, beleza? Imagina, você faz um post lá, tem 100, 200 visualizações e o seu vizinho ali tem um milhão de visualizações. O trend é esses caras de um milhão. E o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer o download disso daí, mano. Então eu peguei aqui e fiz um script em Python, tá? Ou Python, porque você decide o nome do que você está programando, não é a tendência que decide o nome. O português é seu, tá? Então você fala do jeito que você quiser. O inglês também é. Então você fala do jeito que você quiser. E a gente vai precisar do quê, mano? A gente vai precisar de três ferramentas, porque eu não lembro exatamente qual das três que executa. Possivelmente esse TikTok Trend, tá? Mas eu não lembro exatamente qual que executa o meu script. Então a gente vai ter que instalar aí o TikTok Trend, depois o TikTok API e o TikTok API PyPitter. Esse é o nome, beleza? Como que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer para rodar esse script, a gente vai vir aqui, ó, e vai entrar para fazer o download do Python, caso vocês não tenham o Python. Então você vai lá na barra de ferramentas, lá na barra de endereço do Google e coloca Python Download. Ele já vai te permitir o download. Meu script eu fiz no 3.8.10, que é o Python que eu sempre vou usar, mano. Até o momento que ele for inativo, é o Python que eu sempre vou usar, tá? 3.8. Tá aqui, tem ele aqui. Por que eu sempre uso ele? Porque ele funciona no Windows 7 e no Windows 10 sem dor de cabeça nenhuma, tá? E aí, baseado nisso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o download e a instalação. Eu só vou mostrar para vocês até a parte de download. Eu vou pegar esse 3.8.16. Você vem aqui, ó, rola para baixo. Ele tem as especificações do que ele instala. Ó, vamos vir aqui nesse download aqui. Pronto, ó. Vamos pegar outro. Naquele caso não tinha, infelizmente. Ó lá, ó. Estou clicando no canto errado, mano. É aqui, download aqui, ó. É essa linha, mano. Eu sou nessa coluna. Eu sou louco, ó. Então, ó, download. Rolando para baixo, aqui eu tenho as opções de instalação. Normalmente, quem me assiste usa o Windows. Então, você pode vir aqui, ó. Windows Installer 64-bits. Clicou nele. Ele vai começar o processo de download, tá? Então, você faz o download e instala da forma que você definir a instalação. Uma vez que ele estiver instalado, vamos minimizar tudo aqui. E vamos vir aqui, ó, na minha pasta. Eu já criei minha pasta. Separa uma pasta. Dentro dessa pasta aqui, eu vou criar uma nova que eu vou pegar em branco ela. Ó. Só para esse vídeo aqui, ó. Teste. Beleza? Vou pegar o Baixa TikTok. Vou colocar aqui dentro. Vou fechar esse carinha aqui. Para não confundir, porque são dois carinhas. E eu vou vir aqui e clicar no botão direito para editar. Eu estou usando o Notepad++. Vocês usam a plataforma que vocês definirem para edição. Beleza? Então, está aqui. Vamos vir aqui no list. Vamos pegar esses caras de novo que eu esqueci de salvar. Eu sou meio burro em algumas horas. Vamos vir aqui, ó. Vamos deixar em comentário a linha. Vamos lá. Deixa só em comentário. Pipe. Install. Vamos colar já aqui esse cara. Beleza? Vamos colar esse cara aqui na de cima. E vamos colar esse cara aqui na de baixo, ó. Eu me atrapalhei todo. Porque, às vezes, quando eu gravo o vídeo, meu cérebro não funciona de acordo. Mas, ó. Pronto, ó. Já fiz. Salvei. Então, o que ele está fazendo aqui, ó. É um import que já é padrão do Python, tá? Que ele serve para inspecionar variável. Vou mostrar para vocês lá na frente. Aqui ele está importando string. Ele está fazendo patch, tá? Batch patch. Tanto faz o nome. Aqui ele está acionando o Unicode 8, que ele vai precisar. Ele vai acionar uma ferramenta de sistema. Que está aqui, ó. Que é para dar o caminho do banco de dados. SQL, ele vai ter que acionar. E algumas ferramentas de SQL, beleza? E aí, a partir daí, ele vai começar no Tik Tok Trend. Se você nunca mexeu com o Python, mano. Vou te mostrar como é que você instala esses módulos aí que eu mostrei para vocês. Esses três módulos aqui. Uma vez que o seu Python está instalado, você vem aqui no CMD, ó. E escreve Python barra, ó, traço, V maiúsculo. Ele vai te falar a versão que está instalada. No meu caso aqui, ó. 3.8.10. E aí, você vai escrever aqui o simplesmente, ó. PIP, install, do jeito que está ali. E o nome do carinha aqui, ó. Que eu vou deixar disponível para download. Você vai dar o Enter. Como eu já tenho instalado, ele vai dar essa tela. Mas você que não tem instalado, ele vai mostrar que está fazendo download desses módulos aí, tá? Uma vez instalado, vai estar ok. Vai estar tudo processado. Então, chegou aqui. O que ele está fazendo? O contador zero, que eu acho que nem estou usando mais esse contador. Que foi o meu primeiro exemplo, beleza? Aqui, ó, resposta de novos posts do Tik Tok. O que ele está fazendo? Ele está pegando os top 10 do Tik Tok. A cada milésimo de segundo tem um top 10, mano. Você pode não acreditar, mas a cada milésimo de segundo tem um top 10. E aqui ele converte o top 10 para que a gente possa começar o download. Para não ficar um negócio repetido, eu crio um banco de dados em cima. Então, se um vídeo estiver lá no top 10, toda vez que você der um Enter, ele não vai ficar mostrando para você. Então, ele já passou uma vez. Então, é o limite. Ele vai ter que procurar outro. Então, eu criei um banco de dados. O nome do banco de dados, eu coloquei aqui Tik Tok. Você pode colocar aqui, ó, qualquer nome que você quiser, beleza? Coloquei Tik Tok.DB. E ele vai começar a conexão aqui através do SQL Elite 3, beleza? Conectou no banco, ele vai separar aí, eu posso chamar de ferramentas de consulta do banco? Posso? Não sei. Talvez eu possa. Eu não fiz faculdade de programação para saber esses nomes técnicos, beleza? Então, aqui, ó, ele vai pegar esse cursor que ele está separando as ferramentas de instrução aí do SQL e ele vai criar uma tabela. Olha, observa aqui, ó. Criar a tabela se não existir a tabela Tik Tok, tá? E aí, ele cria com um campo chamado vídeo no formato texto, mano. Muito fácil. E ele fecha essa conexão. Então, ele cria esse banco, caso ele não exista. Cria essa tabela Tik Tok e a coluna vídeo. Se não existir, ele faz isso, beleza? E aí, a gente vai começar a programação aqui agora, mano. Olha que programação. É bem curta, ó. Não tem trabalho nenhum. Então, ele está fazendo aqui, ó, o P de post. Então, ó, o P, ele está representando cada linha da postagem. Aqui, ele captura as 10 primeiras postagens. E aqui, ele vai fazer o que, ó? P, captura, né? Vamos dizer assim, 10 postagens. São 10 linhas. Então, cada P vai representar uma linha para vocês, beleza? Está representando uma linha, ele vai fazer a primeira varredura da primeira linha. Se der algum erro, ele pula, ó. Então, esse aqui é o tratamento do Python de erro, ó. Try. Se em algum momento aqui em cima der um erro, ele vai pular aqui para a exceção. Caiu em exceção, ele vai passar. Simplesmente, ele vai passar e vai ir para a próxima linha, beleza? Então, ele vai fazer aqui, ó. Se o contador for igual a 15, ele para. Então, nesse script que eu estou mostrando para vocês, ele tem um contador. Eu já modifiquei esse script umas três vezes. Mas todos funcionam de acordo. Então, ó. Se o contador, ele tem que iniciar com zero. E ele vai fazer um loop aqui, ó. Até bater o contador de 15. Tem uma soma aqui embaixo. O contador é igual ao contador mais um, tá? O Python obriga que a variável tenha algum valor antes de fazer a soma. Então, zero. Zero mais um é um. Depois, zero mais um é dois. Zero mais três é três. E aí, ele vai por aí afora, beleza? Feito isso, enquanto não atinge o 15, ele não tem que parar. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o nome do vídeo. O nome do vídeo tem essa função aqui, ó. Nome do autor, tá? Eu coloquei aqui asterisco, né? O hashtag. Asterisco, não. Hashtag. Nome do autor. Espaço. Hashtag. Nome do vídeo. Vídeo ID, beleza? E aí, eu falo aqui para ele, ó. Conecta no banco de dados novamente. Ativa as ferramentas do banco de dados. E faz uma seleção. Qual que é a seleção do banco de dados que eu quero, ó? Eu peço para ele selecionar um contador da tabela vídeo, tá? Ou da coluna vídeo, da tabela TikTok, quando o vídeo for igual a vidname, a string vidname. Tá aqui, ó. String vidname. Esse é o carinha. Se não tiver nenhum, nenhuma linha nesse banco de dados com essa informação, ele me dá um ok. E ele começa a vir aqui para baixo, tá? Se tiver alguma informação disso daí, ele vai pular. Então, ó. Lendo aqui, ele está falando aqui, ó. Conta quantos vídeos tem com esse vidname aqui. Se ele chegar a zero, ó. Ele vai vir aqui, ó. Ele vai fazer o raw records, né? Que ele está puxando o select para responder. E ele vai falar, ó. Se a linha zero, se a linha, se o raw zero for igual a zero, né? O contador for igual a zero, então ele consegue entrar aqui para cadastrar um novo item no banco de dados. Se ela for diferente de zero, ele vai pular essa condição se aqui, tá? Então, se for igual a zero, significa que não tem nada aqui dentro ainda referente ao vidname. Então, ele permite que ela entre. Aí, ele vai imprimir na tela o vidname. E ele vai começar a fazer o download do TikTok, mano, ó. Download, ele tem que fazer essa atividade aqui, ó. É obrigatório, tá? Então, o tic, esse P, é esse P aqui. É obrigatório. Aqui, a gente define a pasta que a gente quer que ele faça download. Se for só ponto, é na mesma pasta. Aqui está o script. Se for alguma letra aqui, ou algum item, é o nome da pasta. É para onde você quer que vá os vídeos, tá? Esse aqui é o caminho, tá? E aí, eu coloquei para fazer o quê? Short Video Game. Porque isso aqui, ele dá para jogar para o YouTube, se vocês não sabem. Porque o YouTube, em fevereiro, vai começar a apagar os shorts aí. Então, ele já faz automático. Porque o TikTok são vídeos de 15 segundos, beleza? Pelo menos a grande maioria deles. E aí, ele pede para salvar, mano. Salvar a meta dada. Eu não preciso da meta dele. Eu só preciso que salve o vídeo. Então, eu coloco falso. Para não ficar criando um arquivo Johnson aí, para sobrecarregar o que é desnecessário, beleza? E aí, ele faz esse conte, que eu já mostrei aqui em cima para vocês. Ele abre o insert aqui, dentro do CIE ainda, tá? E insere a informação para mim. Então, ele vai inserir aqui. E quando der o loop de novo, ela vai fazer a pesquisa. Lembrando que sim, pode dar erro, por causa de nome de caracteres que ele coloca e o Python não consiga ler, né? Porque, de repente, alguém coloca um meme, um emotion lá no nome, ele não vai conseguir ler para fazer o download e ele vai dar o erro. Então, fazendo isso daí, ele passa por aqui e vai normal. Agora, a gente vai testar esse carinha. Eu vou até salvar aqui. A gente vai vir na pasta onde que eu criei. Eu vou clicar aqui em cima, ó. E eu vou escrever CMD. Coloquei CMD. Ele abre na mesma pasta, mano. Que está no Explorer. Isso funciona no Windows 7. Se eu não me engano, funciona até no XP, para vocês terem ideia. Mas aí, eu já não tenho mais como testar. E eu vou usar os comandos básicos de DOS, ó. O DIR. O DIR está falando que eu estou na pasta e tenho esse arquivo, certo? Ah, mas que nome grande. Eu posso colocar só a letra B e apertar o botão Tab do teclado. Olha o que ele já digitou sozinho. Letra B e Tab. Se eu tivesse dois arquivos aqui, ó. Deixa eu ver. Desse formato, eu ia colocar o B e ele ia para o primeiro, certo? Como eu preciso do segundo, se eu tivesse dois com o mesmo item, eu ia ter que colocar uma letra. Até a letra que diferencia cada arquivo e apertar para frente. Meu, vou apertar o Enter agora e a gente vai ver o que ele vai fazer, ó. Vamos lá. Apaguei o que eu não estou precisando. Vou apertar o Enter aqui e ele vai executar essa rotina, ó. Vamos lá? Bora? Se liga, ó. Está fazendo o download de todos os arquivos que colocou no banco de dados. Por que que não veio na pasta que eu queria que ele viesse? Porque eu não tenho a pasta I. Então a gente vai vir aqui, ó. E vai escrever essa pasta aqui. Vamos lá. Novo. Pasta I. Vamos ver se vai funcionar agora. Não sei, mano. Vamos fazer um teste? Olha lá. Está salvando. Está vendo a demora? Ele está salvando. Eu vou abrir a pasta enquanto ele está fazendo, ó. Vamos vir aqui? Está salvando os downloads, ó. Criando sozinho, ó. Mano, muito simples, velho. Muito simples. E aí você me fala, Rodrigo, para que eu quero isso? Existe um negocinho que eu vou mostrar para vocês, talvez no próximo vídeo, que se chama Zap. O Zap é um sistema de cruzamento de vários aplicativos web. Por exemplo, a gente tem o Google Driver e a gente tem o YouTube, certo? Então a gente pode pedir para o Google Driver, ó lá, Google Driver, fazer o upload automático para o YouTube, entendeu? Eu tenho que configurar algumas strings, não é esse vídeo que eu vou mostrar isso para você. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar mais uma coisinha que vocês podem estar mexendo, ó. Google Driver, Download, ó lá, Google Driver, Download, certo? Está esse cara aqui. Mano, perfeito. Esse cara aqui, eu tenho essa opção, ó, fazer o download do Google Driver. Ele vai fazer o download dessa ferramenta, ó. Não vou nem, vou abrir aqui, ó. Google Driver. Está vendo aqui, ó? Eu estou usando 10 GB de 15, por quê? Porque eu fiz um script um pouquinho mais forte e ele faz para mim uma unidade, depois desse aplicativo do Google Drive instalado, ele faz uma unidade do Google Driver. E aí eu vim aqui e fiz a mesma coisa. Deixa eu abrir esse cara aqui, ó. Eu fiz a mesma coisa, só que eu só adicionei aqui a função do while, ó. Enquanto não atingir 5 mil linhas, ele não para. A gente não precisa de 5 mil, mesmo porque existe limite de postagem no YouTube, tá? Então, eu acho que por dia você pode postar, se eu não me engano, é 15 vídeos. Mas você pode fazer uma macro dentro do Zapier para deixar automático aí, tá? Você deixa carregando, fazendo download aí dos vídeos, deixa parado aqui na pasta para vocês e ele vai começar a fazer a integração com o YouTube. É só colocar a agenda aqui dentro do Zapier para ele upar de 15 por dia, beleza? Ah, Rodrigo, será que funciona? Vamos ver aqui, ó. Vamos entrar no meu canal do YouTube. Olha lá, ó. Vou entrar no canal do YouTube. Deixa eu vir aqui. Deixa eu pausar. Deixa eu vir aqui. 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 Obrigado.